Eu vou ensinar uma brincadeira, que a gente pode ver de dois modos, um tipo de flor. Olha aqui, esse é um dendróbio, é exótica, não é brasileira, é nativo da Índia. Olha bem como é que está a flor. Com simples um toque, eu posso moldar ela totalmente. Olha como é que fica. Olha como é que muda. Simplesmente virando a labira dela, fica com essa visão. Vocês já pensaram fazer isso uma vez? Experimenta fazer. Não é toda a urquica que dá para fazer, mas esse gênero é dendróbio, nativo da Índia.